Opa, bom? Não, 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 só tô aqui tomando um ar mesmo, chuvinha de leve, entendeu? Falei, falei de novo aí, que tô com cera no ouvido aqui. Só será direito aquela moto lá. Como é que é o direito? Como é que é o direito? Qual faixa? Igual aquelas ali? Beleza, então, vocês são guarda de trânsito também, né? Assim, assim, assim? Ah, garoto, isso aqui nem é vaga, você sabe que nem é vaga isso aí, né? É verdade. Sabe que isso aí nem é vaga, né? Ah, isso aqui é uma faixa que não pode parar em cima, entendeu? É, porque a gente parou, então. Aqui tinha um monte de gente parando aí, eu parei, rapa. Você vai pelos outros, então? É claro. Ah, ué, aqui, ó, tem um monte de moto aqui, de quem são essas motos aqui, ó? Essa daqui. Aí, tô falando? Fora da lei, polícia fora da lei, bandido. Bandido o que? Você tá fazendo um carro de bandido? Ei, olha aqui, cidadão. Quando não pode parar, quando tem uma linha vermelha, tipo, ali tá perto do sinal, já, tá vendo? Pode parar lá, tem a faixa vermelha, aqui não tem faixa vermelha nem o lugar. Não posso ter que estar parando, entendeu? Isso aqui é a vaga de moto, então, né? Absolutamente não. Do mesmo. Ali é a vaga de carro. Tá sabendo legal. Olha aqui, olha o cara. Ih, rapa, o cara tem cara de muleque, o cara tem cara de muleque, olha aqui, ó. Corre, amor, tá de Deus. Para aqui, para aqui, para aqui, ó, Just Beep da Deep Web, para aqui. Pera aí, pera aí. Bota aqui, minha! Puxa a arma pra ele, né? Aí, ele aí, de novo. Ah, não, se crame a tua pela, ele vai tomar, cara. Fala aí, velho. Ô, vovô, você sabe que tem... Ô, vovô, você tem que ter parado, senhor, aqui nessas listas. Ah, eu tenho que parar aí? Isso aí é a vaga de carro. Eu quero ver quem vai ser o macho para vir aqui me mutar, entendeu? Ô, Just Beep. Bala. Canta aí, só uma palhinha, só uma palhinha, só um pouquinho da música. Baby, 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 ah... O cara tá tentando me atropelar, o cara tá tentando me atropelar. Ah, você viu aqui? O cara chegou... Já vou ficar com a minha pistola aqui, mano, que o bagulho vai ferver. Deixa sua moto aí, qualquer coisa é ponto de fuga, hein, parceiro. Deixa sua moto aí, viado. Tá, mesmo. Não muta na moto não, parceiro. Não muta na moto não, hein. Relaxa, relaxa. E agora, hein? Sai de perto, vem pra trás, vem pra trás. Mano, olha o cara aí. Na lata pra ficar garoto, na lata pra ficar garoto. Vem aqui. Já avisei que vai dar merda isso. Aê, não me atropela mais não, viu, viado? Não me atropela mais não, viu? Viu? Ô! Pipoca e muita adrenalina. Tô nem aí, viado. O bagulho é doido. Deixa eu correr daqui, ó. Guardar minha arminha. Ali é a área safe, né, mano? Acelera, acelera aí. Então vamos lá. Quero ver bolar. Se a polícia chegar, a fuga, a fuga nós vai dar. Então vamos passar na cena do crime. Se tiver na rua, eu vou atropelar. Olha ali o cara, eu vou derrubar. Por isso que eu te falo, não dá fuga, não. Não dá fuga, não dá fuga, não dá fuga, meu irmão. Ele sumiu, meu irmão. Ele sumiu, meu irmão. E não dá raio, meu irmão. Ele sumiu, tá bolado, porque tomou tiro de três oitão. Ele sumiu. Mano, cansei, cansei de ser trouxa, mano. Cansei de ser trouxa. Ai, aqui é a zona safe. Aqui é a zona safe. Eu não posso fazer nada aqui na zona safe. Aí os caras vão e me atropelam. Os caras vão e me matam. Se tentar a sorte, o cara tentou me atropelar. Vem na maldade. Se tentar a sorte, vai tomar bala. Se achou ruim, me bane. Eu não vou aceitar mais esse anti-RP comigo, não, parceiro. Se me atacar, eu vou atacar. É. Tomou três tiros na cara, caiu no chão. Duro. E se eu ver ele de novo, eu vou passar por cima. Eu tô só tentando achar ele aqui, ó. Porque eu vou passar por cima sem dó, sem piedade. Você entendeu, velho? Até o maluco achar ruim, mano. Até o maluco reclamar lá, ó. Vou infernizar a vida dele. Cadê ele, mano? Cadê ele? Tentaram me sequestrar. Quem? Um cara do carro preto. Vamos ali, mano. Um amigo quebrou a perna. Chega mais um entra aqui, que o veaco tá do crime agora. O veaco faz serviço por conta própria, tá ligado? Pode me ajudar, pode me ajudar. O que é que tu quer, mano? O que é que tu quer? Meu amigo quebrou a perna. Vamos ali comigo, meu amigo. Seu amigo quebrou a perna? Beleza. Chega aí, chega aí, chega aí. Ele tá sequestrando, Jota. Relaxa, relaxa. Aonde? Fala aí, viado. Vou tentar matar todos eles. Que coisa que vocês me ajudem, beleza? Beleza. E aí, mano? Não pode ir fazendo isso daí, não. Você tá tentando rampar na moto aí, velho. Rápido. Mano, tá parecendo o Mad Max aqui, velho. O que eu vi? Firmeza pura, meu parceiro. E aí, mano? Suave na nave? É claro. Opa, foi mal aí, mano. Fala aí, doidão. Bora tirar um racha, irmão. Bora tirar um racha, irmão. Tem carro não, parceiro. Tem carro não. Calma aí, deixa eu tentar abastecer isso aqui. Relaxa, doidão. O negócio não abastece nunca esse trem aqui, mano. Abastece, pô. Leva ela no posto, pô. Meio levar no posto, não é não? Não. Esse pô de galão não presta não, Jô. Como que eu vou levar, sendo que tá sem gasolina, pô? Você é burro, cara. Que loucura. E aí, rapaz? Tu é indiano? Rapaz. Ô, velho. E aí, velho? Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí, mano. Entra aí, entra aí, entra aí. Fala aí, rapaziada. Já chamei o Unimed aqui. Entra do outro lado aí, pô. Quer sentar no meu colo, velho? Aba, cala sua boca, rapaz. Que isso? Tu é indiano, mano? Conseguiu dinheiro com tráfico, é? Tá maluco? Era Samu, pô. Você não lembra de mim? Era Samu aí. Aí, ó, os cara me colocou na estudaria. Aí, tive que sair, né? Agora entendi, agora entendi. Ai? Seu nome é Ai? Ai, ô. Ai, ô. Ah, rapaz, agora entendi. Agora tudo faz sentido. Cadê o chefão aí, mano? Falaram aí que ele tava aí. Não sei. Sumiu? Sumiu? Cadê o chefe? Vim aqui ontem, o chefe tá sumido. Vim aqui hoje, o chefe tá sumido. Tá acontecendo. Estou lhe respondendo, não sei. Chega devagar, eu. Ah... Rapaz... Rapaz, tu é cheio da mala mesmo, né, mano? Mano. Carrando. Chega lá, né, Joe? Aí sim, tu é cheio da marra, hein, parceiro. Ô, bagunça é essa aqui, irmão? Na fazenda aqui, Joe. Você é dono aqui da fazenda? Sou... Sou amigo do dono aqui, irmão. Pois é, eu também sou, viado. Também sou, também sou, viado. Você fala do... Você fala do... Do Adriano? Do Adriano, imperador, viado. Do Adriano, imperador, tá ligado, mano? Pelo amor de Deus, cara. Tô ligado, mano. Só que eu acho que ele não tá... Não, velho. Seram umas férias aí, irmão. Bota o fé, bota o fé, mano. Bota o fé. Mas o que tu veio fazer aí? Vem tomar conta? Ai, mano. Tô dando uns pulos aqui, né, velho? Tô dando conta aqui da área aqui. Sete aqui em favela. Beleza. Eita, poxa. Aê. Aê, esse cara tá trolando. Matou o cara, velho. Rapaz, esse cara tá trolando, hein, viado. Esse cara tá trolando, hein, viado. Calma, vai, cuzão. Vou levar ele pra fazer ideia. Namorão, viado. Namorão, esse cara tá trolando, hein, viado. Esse cara da p***. Aê, o que ele fez aí com o meu brother aí, mano? O que ele fez com o meu brother aí, mano? E aí, meu brother? Tá bem aí, mano? Não. Falar pra você aqui que eu bati os dois joelhos no chão. Aê, mano, na moral, mano. Dá um toque, dá um toque no Samu aí, viado. O Samu tá de bobeira. Chamei já, mas esse Samu aí, depois que eu sair aí, só desanda. Tá ligado, tô ligado, mano. Mas e aí, vocês vão querer uma peça. Vou não, viado. Você é de que facção, mano? Sou da máfia, tio. Sou da máfia aqui da fazenda. Você é da máfia? É, pô. Máfia usa roxo agora? Pô, usa tudo, irmão. Bota o fé, mano. Aquele cara lá que atropelou ele aqui, é seu brother também? Não, que eu lá não conheço não, viado. Vou passar ele para a gente. Se ele chegar aqui é poucas ideias. Você tá ligado? Se ele chegar aqui é poucas ideias, né, viado? Alguém amontou a placa dele aí, só pra eu já ficar ligado? É, ele tá com o carro e dente pro meu, mano. Demorou, viado. Chega aqui, você tá ligado já que nós vamos arrumar, né, viado? Eu acho que tá que nem peça. Seu c***ão, vem aqui. Tá pensando que te dou um sacador. Tchau, tchau.